Música Filhos queridos, povo amado, nós estamos neste dia mundial das missões e o tema proposto fala muito por si só, repitam, com a força do Espírito, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo, testemunhas de Cristo, perceba que o que nós estamos dizendo, que não é por força humana, não é simplesmente com a nossa estrutura, o nosso querer, nossa energia, é um chamado, uma evocação do Espírito Santo sobre cada um de nós, tanto que no Evangelho, nós vamos ver as fragilidades dos apóstolos e a gente se pergunta, ora, foram estes os apóstolos? Sim, estes, frágeis, humanos, ah, tão humanos. Mas Jesus foi humano, e nesta humanidade dos apóstolos, o Espírito Santo veio e fez maravilhas, por isso eu gostei demais, com a força do Espírito, é assim que nós vamos para o Evangelho, Jesus está subindo para Jerusalém, Marcos é o evangelista de hoje, ele não fala sobre isso, mas nós sabemos que é uma subida para Jerusalém gradativa, está indo para lá, e ele não deixou de dizer o que via acontecer em Jerusalém, nessa ida simbólica, porque várias vezes Jesus foi a Jerusalém, foi com os pais, foi em outras festas, várias vezes nós vemos Jesus indo para Jerusalém na Páscoa, mas essa não, essa subida é diferente, gente, por três vezes, subindo para Jerusalém, Jesus vira e fala, olha, quando chegar em Jerusalém, meus discípulos, eu serei traído, condenado, pelos sumos sacerdotes e serei morto, continua andando, e eles lá, e continua andando, três vezes, você vai perguntar, mas meu Deus, como que não entenderam? é nesse contexto que vem o Evangelho de hoje, nesse contexto, dois apóstolos, gente, nada menos que Tiago e João, e quando Marcos escreveu esse Evangelho, Tiago já tinha sido bispo de Jerusalém e decapitado, ele estava morto, e Tiago era muito benquisto em Jerusalém, então para Marcos escrever isso, é porque isso aconteceu mesmo, você entendeu o que eu quis dizer, o que eu expliquei? Marcos escreveu de um homem que era tido como santo, contando uma fragilidade do bispo de Jerusalém, isso mostra a veracidade do fato, a fragilidade dos apóstolos, mas é lindo isso, a humanidade dos apóstolos, que Deus nunca negou, capacitou, e eu queria que você já entendesse o que eu estou querendo dizer, de forma subliminar, você, eu, na nossa fraqueza, Deus faz muito, na nossa fragilidade humana, Deus pode tudo, não tenhamos vergonha, das nossas fragilidades, desde que nos coloquemos a serviço de Deus, Deus pega, capacita, manda o Espírito, e faz testemunhas do mundo inteiro, é impressionante, é fantástico, é poderoso isso, Tiago e João chegam e dizem, Jesus, estou subindo para Jerusalém, é como se Ele estivesse aqui, ó, indo para a cruz, ó Jesus, fala meus discípulos, é o seguinte, que o reino está chegando, Jerusalém, vai ser um apoteose, entenderam nada, apoteose, teu reino, está iminente, nos dê a cadeira direita e esquerda, nesta pergunta, está o conceito que ainda eles conservam de Jesus, eles não entendem, que é primeiro nada, e do nada o tudo, que primeiro é a cruz, depois é a vitória, que primeiro é a obediência ao Pai, eles não entendem esse processo, eles ainda esperam, que a qualquer momento, Jesus daria uma voz de comando, para que provocasse uma mudança, uma revolução, no fundo, até Jesus, no finalzinho da vida, eles esperavam isso, não estava no plano deles, a morte e a ressurreição, por isso Jesus disse, não, vocês podem tomar do meu cálice, que cálice é esse? O cálice, da cruz, o cálice, do sacrifício, o judeu, todo judeu sabe, que uma das taças, servidas, no banquete, da Páscoa, é o sangue do cordeiro, a taça da bênção, e ele diz, vocês, tem consciência, que irão beber, desse cálice amargo, Pai, afasta de mim, este cálice, na última ceia, quando chegou na hora, do cálice, da bênção, foram para o Horto das Oliveiras, isso é muito simbólico, isso é judaico, isso é cristão, eles dizem, sim, poderemos, e de fato, o fizeram, Tiago, já estava decapitado, João, ainda estava vivo, vocês podem, passar pelo meu batismo, que batismo é esse? Águas profundas, do sofrimento, batismo, regeneração, mas, águas profundas, de provação, vocês vão, estão dispostos, a passar, por essa, morte e vida, porque no batismo, nosso, é assim, morre, e vive de novo, eu e você, sim, fica um pouco difícil, agora com o batismo, da ablusão, que você joga um pouquinho de água, água, mas quando mergulhava, a pessoa, tem mãe que fica até, não gosta que eu faça o batizado, porque eu, jogo com abundância, não vai afogar, chora, chore meu filho, é melhor chorar no batizado, do que chorar a vida inteira, vocês podem, podem, podemos, mas é impressionante, que o Senhor diz assim, lá cabe ao meu pai, é outra lógica, fique claro isso, no céu, é outra lógica, é a lógica, que foge, aquilo que conhecemos, porém, veja o que acontece, com os dez, se você achou, que esses dois, estavam fora, da casinha, só os dois, os dez, porque acabou Jesus, de corrigi-los, os dez brigaram, brigaram com o que? com os dois, por que? por inveja, seus danadinhos, vocês foram lá, pedir o melhor lugar, toma, levou esfregão, ao mesmo tempo, não, o direito era meu, o direito era de Pedro, e Jesus fala, para com isso, chega, chega, de vocês, entenderem o meu reino, como o reino, daqui da terra, entre vocês, não deve ser assim, quem quer ser grande, seja pequeno, o filho do homem, não veio para, ser servido, mas para servir, Jesus inverte, transforma, e isso, eles não esperavam, porque, um servo, ele andava junto, com o rabi, rabino, e ele tinha que fazer tudo, ele arrumava a roupa, do rabino, ele limpava a casa, do rabino, esperando, é igual aqueles filmes, de Kung Fu, sabe aquele, o aprendiz, mais ou menos, só para você saber, do que eu estou falando, esperando a hora, de ser mestre, até os pés, do mestre, o discípulo, lavava, ora, Jesus fez o contrário, sim, lavava os pés, o discípulo sentava, o mestre sentava, o discípulo lavava os pés, olha quem foi Jesus, levantou-se na última ceia, e para mostrar, que veio para servir, lavou os pés, dos seus discípulos, meus irmãos, aqui tem uma coisa, poderosa demais, e com a força, do Espírito Santo, estes homens, fracos, frágeis, humanos, pela força, do Espírito Santo, em trezentos anos, levaram o Evangelho, a todas as criaturas, pasmem, mas foi isso que aconteceu, se deixaram usar, pelo Espírito Santo, até hoje, na Grécia, Turquia, na Ásia Menor, onde havia população, na China, foram pregar, pela força, do Espírito Santo, então, aqui é para percebermos, aquilo que Paulo disse, Deus, escolhe os fracos, para confundir os fortes, e isso, é para que nós, não nos gloriemos em nós, basta-me a tua, a minha graça, eu aproveito, da tua fraqueza, gente, que coisa forte isto, e nós estamos, no dia das missões, quando o Papa, mandou uma belíssima carta, dizendo, ide, e convidai, todos, para o banquete, e se nós, formos bíblicos, porque este texto, é de Mateus 22, 9, ele mesmo, vai dizer, quem são, os preferidos, a serem convidados, no final da carta, diz ele, tomemos consciência, que o banquete nupcial, está aberto, principalmente, para os que vivem, na periferia, da vida, para aqueles, que sofrem, são excluídos, aqueles, que são indesejados, aqueles, para quem o Senhor, preparou, são aqueles, que o mundo, não quer, mas Deus, jamais os rejeita, é impressionante, perceber, o caminho, que Deus faz, a opção, que Deus faz, então, nós, hoje, 2024, o Papa, toca na, na Covid, fala de tantas coisas, quem quiser, na íntegra, procura a mensagem, do Santo Padre, o Papa, não poderei fazer, lê-lo, mas nós, no mundo de hoje, temos uma grande missão, eu falava, no ato penitencial, nós vivemos, de forma, muito confortável, a nossa fé, não é colocada, em choque, e cheque, perdão, nós, nos damos o luxo, de dizer, sou à toa, ateu, para mim, não é ateu, à toa, nós nos damos o luxo, de dizer, não quero esse padre, vou atrás daquele, não quero essa igreja, vou naquela, meus irmãos, irmãs, se nós, não assumirmos, a dimensão, a dimensão, missionária, hoje, na nossa família, com os filhos, pequenos, levando para a igreja, batizando, fazendo primeira comunhão, crisma, haverá um hiato enorme, e um esvaziamento maior, e um esvaziamento maior, todos nós, temos uma missão, na família, mas não é só família, no bairro, no ambiente de trabalho, trabalho, mas padre, o meu ambiente de trabalho, é pesado, eu fui esses dias, fazer uma, fisioterapia do negócio, padre, pelo amor de Deus, benzo, que isso aqui, dá para cortar com foice, eu falei, meu Deus do céu, que é isso, nesses ambientes, sejamos nós, o agradável incenso, a exalar santidade, a purificar o ambiente, a santificar o ambiente, não delegue para os outros, somos nós, que somos chamados, a afastar, quem quer que seja, do maligno, mostrando o caminho da salvação, nós temos uma responsabilidade, nesta geração, neste tempo em que vivemos, eu não canso, canso de repetir, nós recebemos as igrejas prontas, falei esses dias, os nossos pais, e os nossos avós, fizeram pastel, fizeram risoto, fizeram frango assado, de se sapecar, para construir as igrejas, foi ou não foi? Quem teve alguém da família, e trabalhou para isso? Aí ó, nós recebemos pronto, essa igreja, a igreja que estão me acompanhando, a tua paróquia, com um banco para sentar, e o que vamos deixar para os outros? igreja vazia? Ou deveríamos nós, estar construindo, outras igrejas, e nos assentamentos? Deveríamos nós, missionários, estar construindo igreja, onde está tendo novos, loteamentos, as cidades estão expandindo, repito, as cidades estão expandindo, os evangélicos vão lá e compram terreno, hoje a prefeitura não pode mais dar para a igreja, nós tínhamos que ir na frente comprar, porque quando chegar a moradia, a igreja está lá, católica, se não só vai ter evangélica, farmácia, academia, sei lá, não estou criticando os outros, estou falando, uma mea culpa, que nós estamos acomodados, e recebemos tudo de graça, não nos esforçamos por nada, por isso que eu falei, quem é associado, é também um missionário evangelizador, é também um missionário, eu sei que muitos de vocês, não tem como ser missionário, cinco horas da manhã, já estão trabalhando, voltam para casa, oito horas da noite, mas quando você ajuda uma obra, como a obra evangelizar é preciso, você está possibilitando, fica, acompanha aqui, separa aqui, que nós tenhamos uma transmissão, o poder de uma câmera dessa, mas eu não consigo sozinho, não tem dinheiro para isso, é com a colaboração de cada um, que nós temos que ser missionários hoje, precisamos ser Francisco Xavier, hoje, precisamos ser os missionários, que vieram da Itália, da Alemanha, da Polônia, aqueles padres, que a gente fala tudo bravo, lembra disso? Só que graças a eles, que nós temos a igreja hoje, filhos queridos, acreditar na força do Espírito Santo, mas não é só acreditar, se deixar usar, pelo Espírito Santo, Amém.